Jogo do cacique, 2 a 2, um jogo contra o empate, mas foi um jogo que eu recebo empate, o cacique se eu levanto, pelo menos não pode. E Eduardo, o que houve ali, aquela falta ali contigo? Nada, eu vi por cima da bola e eu fui dividir a bola com ele, quase rasgou minha canela e discutir com ele, eu vi isso, pessoal. Tá, isso aí eu estou até nos lados que foi exposto. Nós temos que tirar essa mesa pelas bolas aí, ó, porque ele só pode...